Música E aí galera do blog, beleza? Sou eu de novo, Guilherme Vieira Hoje fazer uma review aqui um pouquinho diferente Tô com o fumo da linha Birkuk, da Tangiers O Hololook Não sei se vai dar pra vocês verem Cortezão padrão, preto Bem escuro Bem molhado E vou fazer ele junto Com o miso limão Vou mostrar aqui pra vocês O corte dele, ó Bem soltinho Padrão miso mesmo Bom Vou dar um corte aí pra vocês Já volto preparando o roche Vou olhar de volta Tocar aqui com o Predator Vai funcionar da seguinte maneira Vou dividir o roche Em quatro Aqui E aqui E vou colocar intercalado O Hololook aqui Miso limão aqui Hololook e miso limão Pra poder misturar na hora que estiver queimando Tá aqui, ó Mostrar Um pouquinho Do Tangiers desse lado Aí no oposto Eu vou colocar ele também E entre os dois Vem o limão O espaço vazio aqui É pequeno Mas como a galera sabe aí O gosto do limão é muito forte Ele vai acabar predominando Se eu colocar mais que isso Na hora que o fumo estiver Queimando Na hora que a gente estiver fumando Vou dar uma Apertadinha Só pra Sobrar um pouco de espaço E o alumínio não encostar tanto no fumo Vai ficar assim, ó Duas pontas de limão Duas da Birkupik Eu vou, sei lá Aqui, vou fazer a furação e já volto Galera, voltamos Tô fumando aqui já faz uns 10 minutinhos Bom Como eu tinha falado É o Hololook Tangiers Hololook Da linha Birkupik Com Miso limão A ideia principal foi Tentar trazer a ideia da Pepsi Twist Alguma coisa do tipo Ou mesmo a Coca-Limão O cheiro do fumo Da Tangiers Tem um cheiro bem parecido Com aquelas balinhas de Coca Não sei se vocês vão lembrar Bem antiga E o gosto do O cheiro do Miso limão É aquele que todo mundo conhece Bem forte Bem intenso Bom Mostrar a fumaça que ele está fazendo agora Maçona de Tangiers mesmo Massa branca bem densa O gosto Bom Dá pra você sentir bastante o gosto da Da Miso limão Na puxada Na contrapuxada Você sente bastante o gosto da Tangiers Bem presente mesmo Acho esse Tangiers um pouco enjoativo Apesar que o Comiso limão Ele dá uma boa quebrada Assim No gosto do Do Birkupik Né Bom galera É isso aí que vocês estão vendo Eu aconselho fazer Fazer essa mistura Porque ela fica bem gostosa E como eu disse Não enjoa Em nenhum momento Você pode continuar fumando Até o final Que vocês não vão ter problema Eu quero pedir pra vocês Dar uma curtida Compartilhar o vídeo E se inscrever aí no canal do blog Valeu galera Abração e vamos fumar Manda um beijo pro Xani Tchau 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 Tchau